Vai começar o grande jogo! Rola a bola na Arena Paraisópolis! Dragões dos Bandeirantes e Favela Guacuri! É falta para o Dragões! Grafite na bola! Lá vai bola na área! Falta de ataque! Dragões do Piraporinha e Favela Guacuri! Vão decidir a partida nos pênaltis! Oitavas de final da décima Copa! Copa da Paz! Dragões correu, bateu! É gol! É dele! Alan! Dragões sai na frente! A cobrança é do Favela, do Bala! Lá vai do Bala! Correu, bateu! Defendeu! O goleiro do Dragões! Defendeu, Joel! Joel defendeu! Agora quem vai bater o Dragões? Nego! Lá vai Nego! Correu, bateu! É gol! Nego! Agora a cobrança é do Favela! Cafu! Cafu, camisa 10! Lá vai Cafu! Correu, bateu! É gol! Do Favela! Maracá! Agora a cobrança é do Dragões! Dragões! Maracá! Lá vai Maracá! Correu, bateu! É gol! Maracá! Com classe! Na cobrança, Pirulito! Para o Favela do Guacuri! Correu, Pirulito! Correu, bateu! É gol! Pirulito! Agora quem vai cobrar é Elivelto! Correu, bateu! Para o Dragões! Anivelto! Correu, bateu! É gol! Gol! Do Dragões! Agora a cobrança é do Favela! Diego! Lá vai Diego! Correu, bateu! É gol! Do Favela! Agora quem vai bater é Paraíba para o Dragões! Se ele fizer, acaba! Se fizer, o Dragões se classifica para as quartas e finais da Copa da Paz! O Dragões! Pensativo! Sentindo a responsabilidade! Lá vai Paraíba! Correu, bateu! É gol! E o Dragões, o Dragões está classificando para as quartas e finais da Copa da Paz! Paraíba, como é sentir o peso da responsabilidade ir lá e bater e classificar a sua equipe para as quartas de finais? Não tem certeza nenhuma! Isso aí é competência! Quem gosta de decidir, vai lá e faz com quem mesmo! Obrigado, Paraíba! Parabéns! Tiago, a equipe fez uma grande partida, mas só que pênaltis é loteria, né? E sempre sai um time vencedor! Obrigado, Tiago! Obrigado, Tiago! Obrigado, Tiago!